E aí, gente? Eu quero saber, quem aí me assiste desde os 15 anos? Os 16? E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Bom, depois de tantos pedidos, tantas explorações, finalmente eu trago pra vocês o tour pelo meu quarto. 17 anos! 18 anos! Embarquei no dia 15, o dia que eu fiz 18 anos. Eu tô muito na expectativa de curtir muito essa viagem. Parabéns pra você, você, querida, felicidade, muitos anos, querida! 19 anos! Gente, hoje é o meu aniversário e eu já estou completando 19 aninhos! Yeee! Mas olha só, gente, eu estou num hotel na Times Square. Comenta aqui embaixo por que, gente, no vídeo de hoje. Hoje, exatamente hoje é o que eu estou no momento. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu custo há 20 anos! Yeee! Hoje é o meu aniversário. Parabéns, Fran! E vou levar vocês comigo porque vocês vão controlar meu aniversário por enquetes no Instagram. Que é fru sem eu. Então vem com o Fran. Que é sucesso! Gente, essa é a primeira parada do meu aniversário. Eu tô muito feliz, eu até postei uma foto no meu Insta. Olha só a foto que eu postei. E que vou mostrar pra vocês o making of fazendo essa foto. Que eu tô faz um tempão querendo fazer essa foto e eu quis postar no meu aniversário. Tive uma ideia pra fazer algo especial pra postar no Insta pra vocês. Gente, hoje faltam 7 dias pro meu aniversário. Dia 8 de Março, inclusive dia da mulher. E eu estou aqui com uma roupa minha de 6 anos de idade. Essa blusinha aqui, ó, remendada. Por quê? Pra foto oficial do meu aniversário, que tem que ter uma foto oficial. Todo ano eu faço. Eu vou recriar uma foto minha de 6 anos. E é essa foto aqui, ó. Muito fofinha, muito estilosa, né? Porque estilo é pra poucos, né? Aí a minha mãe, ela pegou a calça dela e costurou aqui pra mim. Uma fofa. Enfim, gente, tô indo pro estúdio agora. Tá o mesmo estúdio que eu fiz essa foto. Fazer, recriar essa foto pra postar no Instagram. E daí depois eu vou postar no Instagram e vocês vão ver lá. E vocês já correm no Instagram, amiga. Então vamos lá, amiga. Ó, vai um pouquinho mais pra trás. Isso. Eu acho que tá com o braço mais assim, aberto. Tá. Isso. Essa é tipo um sorrisinho... Eu queria vergonhada. É que ela não tinha dente, não, né? Não é que ela não tinha dente. Essa é uma pequenininha, né? Gente, tô provando o tênis que vocês escolheram. Vocês escolheram branco porque eu lancei na enquete qual tênis eu levava, né? Eu escolheram branco pra ele hoje. Então eu vou levar. Vocês escolheram, eu vou levar. Eu vou levar também, ó. Esse tipo aqui, ó. Pra gente no Carnaval. E aí vocês vão escolher a minha maquiagem completa. Então vem comigo. Gente, voltamos pro hotel. Tô aqui com a mamãe. E muita gente perguntou por que, né, tô aqui só com a minha mãe. Queria muito estar com o meu pai e com o meu irmão. Porém, o meu pai teve um imprevisto de trabalho. E meu irmão também teve. Né, tem que trabalhar, né, gente? Mas, enfim, tô com muita saudade dele. Eu sei, inclusive. Então eu vou fazer a make oficial pra comemorar o meu dia hoje. Porque 20 aninhos é uma data especial, né? Inclusive, gente, é muito legal. Eu me emocionei muito essa madrugada que eu fiquei refletindo. O quanto que é legal que eu levei vocês comigo, tipo, desde os meus 15 anos, 16, sabe? E se vocês forem assim aos meus vídeos antigos, vocês conhecem mais a minha história. Quem é novo, né? Porque sempre chega gente nova. Mas isso me emociona muito. Porque hoje, com 20 anos, eu faço uma coisa que eu gosto muito. Conquistei muitas pessoas. E vocês, com certeza, me conquistaram. Porque é uma coisa que eu não quero parar mais de fazer, sabe? Mas pronto, já refleti aqui bastante. Me emocionei. E dá esse presente de aniversário pra mim. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Deixa o like. Olha, o like é a melhor coisa que você pode me dar. Assim, ó. Se você dá, pega aqui, ó. Deixa o like. Like, 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 like. Então, é isso aí. Vem cumprir que é sucesso. Aê, gente. Vou começar as enquetes. Aqui, eu tenho 40 minutos pra me arrumar. Tá lascada. Então, eu vou lançar aqui a enquete. Calma, amiga. Já estou nervosa. Estou atrasada. Estou nervosa. E vou lançar aqui, então. Primeira... Deixa eu ver. O que eu pergunto? Eu tô bem perdida hoje. Vou perguntar, gente. Como que eu faço o olho? Gente, eu não trouxe muitas maquiagens pra essa viagem. E fiz uma promessa pra mim mesma. Que eu não ia comprar maquiagens. Porque não tem por que eu comprar. É verdade. Olha só. Eu só tenho essa paleta aqui. Então, eu posso fazer, às vezes, um olho coloridinho. Não sei. Não dá pra explorar muito. Mas... Eu quero muito fazer, talvez, um olho pink. Ou um delineado. Eu vou perguntar aqui nos stories. Se eu faço um olho colorido e tal. E eu faço uma perda pink e tal. Sem delineado. Ou se vocês querem um olho só delineado. Eu vou fazer só um dos dois. Porque não temos tempo para investir nos dois. Enquanto isso, eu vou preparando a minha pele. Então, eu vou lançar aqui a enquete. Acabei de lançar a enquete aqui. E aí, eu vou deixar vocês mais... Mais as vezes, gente. Acontece que, do nada, as pessoas mudam o resultado. Eu fico oxi. E vamos, então, fazer a nossa pele. Eu queria fazer um desabafo. Que os meninos estão aqui me apurando. Mas eu tenho certeza que eles vão atrasar mais que eu. Eu acho que eles têm medo que eu fique, tipo, três horas, sabe? Me arrumando. Só queria fazer esse desabafo. Eu odeio ser apressada. Vamos ter que esperar aqui a madame. Enquanto isso, eu estava pensando aqui... E eu li isso daqui, gente. Isso daqui é um bronzeador. E eu vou perguntar para vocês o que vocês acham. Eu faço bronzeador no corpo inteiro. Braço, colo... Vou perguntar aqui para vocês. Gente, eu passo bronzeador no corpo inteiro ou fico de boa? O que vocês acham? Passa? Não passa? Vamos ver o que vocês vão votar, né? Enquanto isso. Passada, enquete. Então, vamos para o olho, gente. Vamos ver agora o que ganhou. 67% de vocês querem que eu faça um delineadão puxado. Mundo bem. Então, muita concentração. Porque hoje é meu aniversário. Tem que ser o melhor delineado que eu já fiz na minha vida. Calma, Fran. Vai ser o melhor delineado. Inclusive, gente. Comenta aqui embaixo quem aí participou das enquetes. Porque eu adoro saber quem que participou. Vocês ficam, tipo, chateados. Às vezes, com o que vocês votaram não apareceu. Se vocês votaram no que apareceu. Comenta aqui embaixo. Gente, até que eu fiz rápido o seu delineado. Gente, mãe, deixa eu mostrar para você. Olha só, eu fiz muito fácil. Eu estava muito nervosa. Mas olha, eu fiz muito rápido. Mas como assim? Tipo, sozinha assim. Tática, né, mãe? Com um passe de mágica. Eu vou parecer com outro olho feito. Então, tcharam. Tcharam, gente. Agora, gente. Eu me desculpe. Mas eu nem vou perguntar isso para vocês. Se eu coloco cílios postiços ou não. Porque é meu aniversário. Se vocês me falarem para ir para o meu aniversário. Sem cílios postiços. Acabou por aqui. Então, eu vou parecer com cílios postiços aqui. Em 3, 2, 1. E tcharam, gente. Cílios postiços. Então, eu estou colados. Coloquei, ó. Com bem assim, ó. Com cílios pequenos, sabe? Porque assim, é o propósito. Não é meu aniversário? Tem que ser umas coisas mais leves. E agora, gente. Eu trouxe. Deixa eu ver. Tá certo que a minha mãe comprou um batom. Mas eu tenho um batom. Batom pink. Pera aí. Esse batom é mate? Você comprou? É. Tá bom. Vou perguntar aqui nas enquetes se eu passo batom pink ou batom vermelho. Então, eu vou perguntar. E aí, a gente já vai ver se vocês deixam fazer bronze no corpo ou não. Então, vamos lá. O que eu passo? Batom vermelho ou batom rosinha? E agora, vamos ver o que... Ai, gente. Não tinha carregado. Ai, que jossa. Por que será, gente? Não sei. Deixa eu postar de novo. Ai, mano. Estou esperando há 3 anos. Esse story carregado. Então, vamos ver o que vocês já botaram no batom, então. 68% de vocês querem batom vermelho. Inclusive, vai ornar com o meu cropped. Mas vai ter abadá. Gente, isso daqui é um pós-carnaval. Eu não entendi direito, mas é tipo assim... Não sei. Carnaval não acaba nunca. Eu vou numa festinha que é pós-carnaval. É justamente isso. Não sei nem o que eu estou querendo explicar. E vai ter show de vários artistas. Lá o Santana, a harmonia do samba. Não sei se vocês gostam. Mas é só contar. E então, vamos botar o batom vermelho. Pronto. Bato o passado. Deixa eu ver se eu nem tá sujo. Não tá sujo. 67%. Deixa eu passar. Vou passar aqui, ó. Um bronzezinho aqui. A gente vai pôr... Eu colo pra jogo, miga. Assim, talvez na câmera vocês não estejam percebendo. Mas tá dando pra sentir um bronzezinho. E aí, gente? Claro, obviamente, que vamos o quê? Com o colo bem iluminado. Eu trouxe pra essa viagem um iluminador. Iluminador de Kim de Bruna Malheiros. E é assim, gente. Bem dourado e solto. Olha isso. É sério, gente. Ele é muito maravilhoso. Prontinho, migas. Olha só. Um brilho básico, assim, sabe? Passei bem fixador pra não sair esse brilho à noite. Mas enfim, vou colocar os acessórios agora. Pronto. Olha só a minha coleira. Tá de aniversário. E, mano, eu queria muito ir com esse arquinho. Mas acho que vai ficar feia demais. Olha, eu acho que temos dois recursos hoje, essa noite. Ou faz rabo de cavalo. Ou deixa o cabelo solto. Vou lançar essa enquete pra vocês agora. Pra ver o que vocês votam. Vou dar uns 15 minutinhos dessa vez. Daí a gente decide o que faz no cabelo. Enquanto vocês votam, eu vou aqui comer. Porque show, né? Vou ficar com fome. E aí vou comendo. E aí vocês vão votando lá nos stories. Acho que solto é meio que brigar, sabe? Esse colar tá muito grosso. Né, mãe? Muito largo, né? Muito largo. Voltei aqui do jantar, gente. No jantar. Peguei uma pizza ali, né? Vou conferir aqui o resultado, então, do cabelo. 61% das pessoas querem rabo de cavalo. E vou fazer o rabo de cavalo. Então vou fazer uma coisinha, uma bagada descontraída, destruída. Eu não sei fazer rabo de cavalo direito. Aí eu sempre falo que é desconstruído. Pra fingir que é uma coisa, assim, uma tendência. Mas no caso, eu não sei fazer rabo de cavalo. Agora minha mãe me prendeu ela chiquinha aqui, que ela sabe os truques. Prontinho. Feito. Obrigada, mãe. E agora, gente, vou levar vocês porque eu vou colocar meu tênis e aí eu tô pronta. Então eu vou filmar, vou mostrar tudo pra vocês. Porque eu não sou obrigada, né? Vocês têm que viver tudo comigo. Então vamos lá. Ah, que linda! Seja meu dancer! Gente, esse é o meu look, então, né? Aí eu joguei o cinto vermelho, o topo vermelho, meu tênis novo que vocês escolheram. E, gente, é isso. O John acho que tá chegando, então eu vou descer e vou levar pra vocês. Essa noite comigo, então vamos lá, amiga. Galera, a gente vai agora o aniversário dela. Yeah, o birthday! Faz o Ellie! Faz o Ellie! Convidados, são muitos convidados, tem muitos convidados. O quê? Tem muitos convidados na minha festa. Quem? John, Junior, não sei. E o Lucas vai convidar o Lucas, não? Lucas, aniversário dela. Vai convidar ele? Happy birthday to you, né? Então vamos lá, né? Vai? Então só bora, galera. Galera, vamos pro aniversário aqui improvisado, a gente alugou uma casa toda... É guerra, brinx. Não sei pra onde a gente vai. Gente, saímos do show e vou mostrar pra vocês que a gente vai pra outra balada com meus convidados, muitos convidados. E vamos lá com vocês. Ai, que empolgação. Eu quero... Exagerou. Vai ser muito divertido o aniversário, então vamos lá. Eu quero... Tchau. 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 Tchau.